A Secretaria de Educação de Rio Preto está com um processo seletivo simplificado para a contratação de professores da educação básica. As inscrições podem ser feitas até amanhã. O repórter Egberto Caliani tem mais detalhes. A inscrição para o processo seletivo de Pé-Bion do município de São José do Rio Preto vai até amanhã, 5 horas da tarde, por isso é preciso que esses candidatos fiquem atentos. Ao meu lado está a Patrícia Casarim, que é responsável pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria. Patrícia, explica para a gente. São aqueles professores de educação básica 1, formados em pedagogia ou equivalente? Exatamente. Esse processo seletivo é para o contrato de 2021. Então, ele é exclusivamente para pessoas que vão atuar em 2021. Vocês sempre, inclusive, abrem processos seletivos, né? Então, é uma boa oportunidade para que esses profissionais ingressem. O salário, inclusive, é bom, é relativamente bom, né? A gente viu que tem ticket de alimentação, tudo mais. Como é que funciona? Vai ser chamado de acordo com a disponibilidade? Com a classificação. Esse processo seletivo, ele é uma classificação com experiência profissional e certificados. Então, a gente vai fazer uma... Você faz a inscrição, nós vamos fazer uma lista de classificação e vai ser chamada a partir dessa lista. E a inscrição é pelo site da Prefeitura mesmo? Exatamente. No site da Prefeitura tem um caminho que vai jogar para o portal da educação. E você faz a inscrição mediante um formulário. Não existe um número exato de vagas, né? Não, não existe. Ele é um cadastro de reserva e conforme a Prefeitura for precisando, nós faremos as convocações. Mas é uma excelente oportunidade. Com certeza. Apenas para o ano de 2021. Muito obrigado pela sua participação. De São José do Rio Preto, Egberto Caliani. Ok, obrigado, Egberto. As inscrições estão sendo feitas exclusivamente pelo site www.digital.educacão.riopreto.br e podem ser feitas até amanhã às 17 horas. Tá bom?